É noite de louvor É noite de louvor Não tenho hora pra sair da presença do Senhor Ah, é noite de louvor Ah, é noite de louvor O som já tá ligado, eu já tô preparado DJ, aperte o play, é hora de adorar Aqui não tem fria e não tem confusão Estamos reunidos, todos em comunhão A festa começou quando Jesus entrou na minha casa E fez morada A festa começou quando aceitei carregar minha cruz A vida nesse mundo sem Jesus pra mim não tem mais graça É tão sem graça A vida nesse mundo só tem graça quando vem Jesus Não tenho hora pra sair da presença do Senhor Ah, é noite de louvor Ah, é noite de louvor É noite de louvor Oh, 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 oh Começou quando aceitei carregar minha cruz A vida nesse mundo sem Jesus pra mim não tem mais graça Então sem graça A vida nesse mundo só tem graça quando tem Jesus Não tenho hora pra sair da presença do Senhor Ah, eu, é noite de louvor Ah, eu, é noite de louvor É noite de louvor É noite de louvor É noite de louvor Oh é noite de louvor Ah é noite de louvor Ah é noite de louvor